Qual é a porra? Solta o beat, porra Qual é a menor? Ai, ai, ai Não importa, você tá roubando de rato Letra DJ, cachorra, cachorra Abaixa as caixas com R7, tá chegando Penetrando, penetrando, penetrando Penetrando, penetrando, penetrando Vai pirando, vai pirando, vai pirando Abaixa as caixas com R7, tá chegando Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa na cara, ela diz que aguenta Agacha, senta Toma tapinha na vim Toma tapinha na vim Toma tapinha na vim Agacha, senta Toma tapinha na vim Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa na cara, ela diz que aguenta Agacha, senta Toma tapinha na vim Agacha, senta Toma tapinha na vim Qual é, porra? Solta o beat, porra Qual é o menor? Ai, ai Ai, ai Lely Jazz Não ouvia Abaixa as caça com R7 Tá chegando Tapa pegando Tapa na cara, ela diz que aguenta 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 Agacha, senta Toma tapinha na vim Agacha, senta Toma tapinha na vim Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa, ela diz que aguenta Tapa, ela diz que aguenta Mundo, na cara, ela diz que aguenta Obrigado.